A minha garota é uma pimenta, uma maqueta Tão fogosa, me provoca, me esquenta A minha garota me alimenta, me vicia De carinho, tão bondosa, me arrebenta Ela me diz, porque tanto tempo ficou longe de ser O meu amigo, aquele que vem sem viver Perto de mim Minha garota, antes de sempre me salvou Não pensava, me zundia, tive sorte A minha garota, me esquenta o corpo Quando uma, tão cheirosa, me enlouquece Me sustenta Ela me diz, porque tanto tempo ficou longe de ser O meu amigo, aquele que vem sem viver Perto de mim Te procurei Nem pensei Quis te tocar Sem pensar Perdi um tempo Rock e roll Pra te fazer Perceber Que assim que sou Rock e roll E posso te enlouquecer E pode ser E pode ser E pode ser Mais uma vez. A minha garota, a sua garota.